We are high and the dreams that you dream Olá! Aqui é Isa Minatel, psicopedagoga, autora do livro Crianças Sem Limites. Aliás, tá rolando o sorteio dele, hein? Vai lá pro Insta participar. E hoje eu quero falar sobre três perguntas básicas que podem mudar a forma como a gente toma decisão na vida e a relação, claro, com a nossa criança, que é delas que a gente fala sempre, né? Como assim, Isa? Olha só, existem três perguntas básicas que eu posso fazer diante de cada situação. Elas são o que eu vou escolher focar, o que isso significa e o que eu vou fazer. Vamos lá pros exemplos. Então se uma pessoa vê uma criança que quer brincar com água num dia que tá frio, logo de manhã e a criança tá meio resfriada. O que eu vou focar? Porque dentro dessa situação eu posso focar um monte de coisa, né? Então tá, foquei a criança querendo brincar com água, rapiei os cabelos, porque isso significa, respondendo a segunda pergunta, que ela vai piorar do resfriado, que vai fazer uma bagunça, que não vai ser bom pra ela. Então eu tomo a decisão de dizer, não dá, não pode. E arrumo uma confusão e podo. A iniciativa, a capacidade de concentração que as brincadeiras... Brincadeira... Odeio quando eu erro. A capacidade de concentração que as brincadeiras com água são capazes de proporcionar pra criança, né? Entrando lá no processo da normalização, que Montessori fala tanto e que a gente tanto almeja, né? Então, eu tenho outras possibilidades nessa mesma situação. Entendendo que esse é um caso real e esse foi um processamento automático que aconteceu na cabeça de um pai, tá? Aí ele me trouxe a situação e eu falei, bom, vamos pensar de novo nas perguntas, agora de forma consciente e não automática. O que focar? A minha criança está demonstrando interesse por alguma coisa. Ela está querendo algo. Olha, isso é maravilhoso. Tudo que a gente quer, a gente que quer as coisas na vida, né? E o que isso significa? Que ela está tendo iniciativa. Tá, tem a questão também que ela está com gripe e está querendo brincar com água, né? E pode ser que não seja interessante. Mas então, o que fazer? Como fazer com que eu valide isso que ela demonstrou, que é um interesse, né? E que significa que ela quer se desenvolver, que ela quer trabalhar concentração. Então, o que fazer? Aí quando eu vou pra esse o que fazer, eu já estou cheio de como. Como fazer isso, já que eu focalizei uma coisa positiva e isso significa uma coisa positiva. No caso, por exemplo, pegar a água do chuveiro, que está quentinha, está morninha, está belezinha, dá pra encarar, né? E aí quando a gente conversou sobre isso, esse pai disse, hum, eu não tinha pensado nisso. É isso. Porque quando a gente coloca a cabeça muito nu, não pode, não pode, não pode, a gente não pensa em opções. Quando a gente joga a cabeça nossa pra pensar assim, como pode, hein? Como isso poderia acontecer, né? Não pode por quê? Porque está gripado, pode ficar ruim na água gelada, está frio. Então, como pode? Na água quente. Onde eu tenho água quente? Né? A gente joga a cabeça pro como pode. Sempre que eu jogo a cabeça pro como pode, começam a florescer opções no meu cérebro. Então, o que focar, tá? O que isso significa e o que eu vou fazer com isso? Então, uma criança senta na cadeirinha do carro e não quer pôr o cinto de segurança. Não quer, 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 não quer. O que eu vou focar? Uma criança rebelde ou eu vou focar uma criança de vontade forte? Hum, essa criança tá com vontade forte. Aham. Acha sempre uma coisa positiva pra falar da sua criança, ok? Sempre, porque as palavras são sementes, o que a gente planta nasce. Toma cuidado, não fala que ela é terrível, que ela é rebelde, que ela é... Não, é uma criança de temperamento e vontade forte. Aham. Foquei isso. Beleza. O que isso significa? Que eu preciso ter mais argumentos, que eu preciso ter mais jeito, que eu preciso falar de uma forma que a convença. Aham. O que eu vou fazer? Quantos anos ela tem? Dois. Ah, vou contar uma história. Ah, vou cantar uma musiquinha e vou fazer uma musiquinha. Agora a gente vai descer, a gente vai sentar na cadeirinha, a gente vai apertar o cinto e a gente vai cantar essa musiquinha. Acabei de inventar, tá? Inventa aí a sua. Mas não canta essa não, que essa tá horrível. Ok? Mas só pra você entender, né? Que quando eu coloco a cabeça pra focar em coisas que me fortalecem, em coisas positivas, buscar significados positivos, engrandecedores, nobres nas ações da criança e procuro o que fazer perguntando o como pode, o como isso pode ser bom e não pode, não dá, não é possível agora que aí eu fecho a cabeça, eu encontro soluções. Eu sou mais flexível, eu sou mais criativo. Só pra dar o crédito, porque eu acho isso muito importante, essa formulinha é do livro Desperte Seu Gigante Interior. Eu só adaptei pra situações com as crianças, tá? É do Anthony Robbins, portanto, que vai estar no Brasil logo, logo e eu vou encontrá-lo. É isso. Queridos, acompanhem aqui o Instagram isa.minatel e o canal do YouTube, se inscreve lá que terça e quinta é aqui, segunda, quarta e sexta é lá no YouTube. Tá bom? Acompanhe a gente, não perde nada e fique cada vez melhor pra educar as suas crianças. E aproveita também os atendimentos online e as coisas que a gente tá promovendo de programas de coaching. Se você quer mais sobre Montessori, mais sobre PNL, mais sobre temperamentos, mais sobre coaching pedagógico, pra ajudar a sua criança que não tá indo bem na escola, que você tá tendo problema, vem, vem, que a gente tem um monte de coisa bacana pra contribuir com você. Se você e o marido estão desalinhados na visão, se você e a esposa estão desalinhados na visão, vem, bora conversar, bora fazer um Skype, que a gente pode ajudar, a gente tem ajudado muitas famílias e tem sido engrandecedor, maravilhoso, divino acompanhar toda a transformação que esse conhecimento que a gente tá disseminando vem trazendo, tá bom? Beijo e até quinta!